Regininha, minha querida, que saudade. Eu também, estou tão feliz hoje. Até levantei, Regininha, dá um abraço. Pegou no colo, está forte. Peguei no colo, tem que fazer ginástica, né? Vê se o cálcio funcionou até os 30 anos. Agora eu estou precisando gerir mais cálcio, estou precisando tomar sol, estou aprendendo. Estou tomando um monte de... Estou fazendo tudo isso que passou naquela matéria. Tudo isso é dança, é ginástica, é musculação, é alimentação saudável, é o câncer, é sol, tudo você pensa. E igual aquela outra mulher, eu esqueci o nome dela, que falou que cuida dos netos e que a gente também, né? Já estou com dois netos também. Curte os netos, isso, é bom demais. É cachorro, tudo. Não pode parar, né? O dia que eu não faço ginástica não, eu passei com os cachorros. Pega o cachorro, levanta no colo, né? Que maravilha. Gente, mas é bom mesmo, né? Demais a vida. Veja lá os meus pais, né? Meus pais, beijo para eles, maravilhosos. Meu pai vai fazer agora em abril, 82. Está jogando bola lá, Bruno? Você está indo lá jogar bola? Joga bola ainda, né? A minha mãe tem 85, mora sozinha no Rio. É, está vendo? A minha mãe estava até falando outro dia lá com ele, né? Que ele está tomando um desses suplementos aí. Aí ele falou assim, Ah, mas eu não vejo diferença, não. Aí ela, ah, você não vê diferença, não. Você faz o dia inteiro para lá e para cá. Sai, entra, sai, entra. Chega em casa, vai jogar bola de noite. Aí você não está vendo diferença. Não, não para de tomar. É, porque ele é assim, na verdade. Ele tem esse pique, mas é óbvio que isso ajuda e muito, né? Com certeza. Gente, que delícia. Eu tenho certeza disso. E a alimentação também, que é o que eu acredito. Isso. E aqui, Regina, você trouxe essa salada para a gente, porque, é claro, né? A gente sabe a importância de a gente comer folha, comer frutas, todos os dias, né? Que a Fábia vai falar mais um pouco lá para a gente. A nutricionista está aí para explicar os detalhes da alimentação. Seja que idade for, estou com netos de dois anos, já saíram do aleitamento materno, estão na alimentação saudável também. Ai, maravilha. Porque começa desde cedo, né? Então, assim, a folha, as folhas, as fibras, as frutas, o salmão comiga 3, o tomate, o licopeno. Aí, eu dei uma enriquecidazinha aqui, colocando gergelim, linhaça, chia, suco cítrico, né? De laranja com limão. Então, assim, eu acho que uma salada dessa, ela atende bem uma necessidade de um jantar mais leve. Porque a gente, quando vai ficando mais velho, gosta de comer também, bastante. Você vai numa excursão de terceira idade, é um horror. Porque o pessoal come, que é um absurdo. Leva as coisas escondidas, né? Ninguém tem diabético, nem tem pressão alta, ninguém tem nada. Eu tenho um tio, que eu não vou falar o nome. Não é verdade? Eu tenho um tio, que eu não vou falar o nome, mas ele tem bombom escondido debaixo da cama. É um perigo. Caixa de bombom. E ele também, ó, ele é super jovem. Não fala a idade, ele também não gosta que fala a idade. Vaidosíssimo. Beijo, tio. Mas se você tá comendo isso, ele vai falar, só hoje. Só hoje. Não faz mal, não. Mas ele acorda às 5h30 e nada. Quase todos os dias. Então, ele acha que ele tá, né? Tá podendo. Mas vamos lá, Regina? Eu acredito nisso. Então, assim, alimentação com exercício físico é minha proposta de vida. Já há mais de 20 anos faço, estavam falando com elas, faço isso já como proposta de vida. Vendo esse peixe pra todo mundo. Trouxe o peixe que hoje também. Trouxe o peixe. Esse peixe você não vai vender? Esse peixe todo ano que eu trouxe. Mas, assim, eu acredito é nisso mesmo. Não tem outra alternativa, não. É verdade. A ansiedade tem que ser... É, o sono, né? As boas relações, porque também as pessoas... O emocional é muito importante. A pessoa, quando tem muitas decepções, muitas frustrações, ela acaba que fica desanimada de até fazer essas coisas, porque ela sabe que são boas pra ela. Mas ela, às vezes, não consegue reagir. Então, tem que ter alguém em volta pra ajudar, né? Uma ajuda até psicológica também. A gente pode até falar sobre isso daqui a pouco. Doutora Maraíra, vamos lá fazer a nossa saladinha. Delícia. É uma salada simples, básica, que nós vamos utilizar uns ingredientes, assim, gostosos, né? Mais fáceis de preparar. Eu vou mostrando cada um e a gente faz uma montagem geral. Tá. E dá a ordem, que não altera muito, não. Primeiro aqui são as folhas que a gente trouxe. Trouxe uma tacinha... Eu trouxe aqui. Cingela? É, só essa aqui já tá bom. A alface aqui eu coloquei a alface crespa, a alface mimosa e a roxa. Mas pode ser a romana, pode ser outro tipo, a americana. De qualquer país. Cúcula, pode ser qualquer coisa. Aqui não... A folha verde aqui não tem problema, porque hoje tem muita variedade com a foto, né? É, verdade. Bem produzidas aí no mercado. Então, uma salada básica de folhas. Depois nós vamos acrescentar tomate, que eu amo esse tomatinho, sweet, grape. E agora o amarelinho. A criança adora, vem misturado. Agora, né, de amarelo. É. Com vermelhinho, eu trouxe o vermelhinho, ok? Nós vamos utilizar aqui o kiwi. Eu acho que o kiwi tem cara de salada também, de salada salgada. Poderia ser manga, melão, outra fruta. É, se a pessoa vai, acho que o kiwi tá caríssimo, tá valendo ouro, compra uma outra fruta. Manda tomar barato, custa tudo valendo ouro, né? Gente, eu vi outro dia no sacolão, lá perto de casa. Uma romã, R$9,98. Uma romã. E aquilo você não aproveita, quase tem pouca coisa. E a romã é boa, né, Fábia? Não é boa pra saúde? Ela tem... Ela tem... Eu esqueci agora o que ela tem, mas ela... Vitamina C. A gente não tem... Vitamina C. Oi? Vitamina C. Vitamina C. A gente não tem hábito de comer romã no Brasil, né? E agora com esse preço, então... Mas... A minha irmã, ela mora nos Estados Unidos e ela ama romã. Então, ela fala que todos os dias ela compra romã. E a romã lá também estava R$2,00. Quer dizer, está saindo mais barato lá ainda. Comer lá. Comer lá R$10,00 uma romã. Pode ser que tenha mais barato por aí, né? Vou procurar. O que eu falo, a gente aproveita também fazer um prato colorido e tentar ver o que tem mais, assim... Dentro das ofertas diárias que os supermercados hoje fazem. Aqui é uma... Eu chamo de cebola em conserva. É uma cebola que eu fiz com um pouco de açúcar mascavo. Fica muito assim. Você fez o que? Eu aqueci um pouquinho o açúcar mascavo, levei um pouquinho. Misturei a cebola, umas gotinhas de água, deixei uns 5 minutinhos. Dá um temperinho diferente. Dá uma caramelada, né? Dá uma api na salada. Delícia. O que mais que nós vamos colocar? Nós vamos colocar uns temperinhos aqui, que é o gergelim torrado. Que eu acho que fica legal. A semente de chia, que eu também gosto muito de utilizar. Aqui tem também a linhaça, que pode ser a dourada, pode ser essa linhaça comum, né? O azeite, no caso, extra virgem, que é o azeite de boa qualidade. E eu gosto muito de fazer um suco cítrico. A gente coloca limão, pode ser o limão taiti ou siciliano. Eu gosto até mais do siciliano, eu acho ele mais delicado. E a laranja aqui, eu usei a laranja pera. Nós vamos misturar e vamos jogar por cima da salada. E a estrela da festa aqui? É o salmão. É o salmão, né? Então, o que eu fiz com o salmão? Eu simplesmente temperei com limão, um pouquinho de coentro em pó. Porque o coentro é aquele, eu amo, tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Eu prefiro pôr em pó. Ligeiro toque de sal, porque eu acho que a gente não deve errar a mão no salmão. E deixa o sal à mesa pra quem quiser colocar. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos pra um intervalo? Vamos pra um intervalo, Bárbara? Depois na volta a gente... Pode ser? Não falou nada, então vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz. Intervalo sempre muito rápido. Tudo sempre, sempre, sempre. Sempre muito bom ter a Regininha aqui. Regininha, gente. Nossa querida gourmet especializada em culinária light. Light, saudável. Saudável, gostosa. Terminologia que você quiser usar. Todas essas, né? Funcional, etc. Funcional, que tá na morte. É, tá na moda, né? Isso. Mas a Regininha vem ensinar a gente a fazer uma salada rápida, prática, que é com salmão, molho cítrico e muitas delícias. E a gente tá falando no programa de hoje sobre como envelhecer bem. A população brasileira tá envelhecendo cada vez mais, né? Que bom, bom sinal, mas é um bom sinal, né? Que o Bruno entrou ali na frente, mas tudo bem. Porque ele já foi direto ali pra mostrar as nossas convidadas de hoje. A doutora Maraíra, que é geriatra e também a Fábia, nutricionista especializada também nesse assunto. Tá falando pra gente sobre os alimentos importantes pra gente envelhecer bem, pra gente começar cedo. Mas sempre é tempo de começar, não importa a idade. E vamos lá, Regininha? Vamos lá. Daqui a pouco, desculpa, mas daqui a pouco eu volto pra gente conversar um pouquinho mais com elas. E finalizar depois o programa, nós vamos voltar pra provar. Vou ficar com fome mais um pouco agora. Pode ficar, tem bastante folha aí. Ó! Como assim? Tem bastante folha aí no seu... Ai, que lindo. E o outro povo fala assim, gente, eu não sou, fala que eu não sou, coelho. Mas é bom. Foi bom demais. Então eu parei aqui no salmão. O que a gente faz com salmão? Tempera. Come, né? Aquece. O que a gente faz? A gente come. Cru não. Vamos fazer a passadinha aqui, né? Pode ser cru, quem gosta também. Tempera, aquece uma frigideira com azeite. Quando ela estiver bem quente, você põe esse lado aqui, virado pra baixo. Deixa adorar um pouquinho. A pele pra cima. A pele pra cima. Depois você vira o contrário, pra você poder retirar agora da pele. Pra ele não grudar. Só isso. Ok. Então vamos lá. Vamos à montagem básica aqui da salada. A gente vem primeiro com as folhas, né? Puxar o papel um pouquinho. De sua preferência. Se você quiser rasgar, se você quiser deixar inteira, eu vou fazer uma rápida aqui dentro do prazo. Tá. E quando você vai rasgando aí, eu vou deixar o pessoal já anotar a receita. Isso. Tá bom? Porque a montagem também é uma coisa livre. A pessoa pode montar desse jeito, você tá dando uma sugestão ou de outro, mas anota aí os ingredientes. Vamos lá. Salada de salmão com molho cítrico Ingredientes Um pé de alface crespa Um pé de alface roxa Um pé de alface mimosa 200 gramas de tomate cereja ou sweet 4 kiwis 50 gramas de cebola em conserva 1 colher de sobremesa de gerginho entorrado 1 colher de sobremesa de linhaça 1 colher de sobremesa de chia 500 gramas de filé de salmão Limão Ervas E coentro a gosto 1 fio de azeite Então vamos lá. Muito bom. Nós colocamos as folhas O kiwi O tomate Aí o salmão Como eu falei que ele tá com a parte da pele pra baixo A gente simplesmente puxa ele assim, ó Que aí essa pele já você não vai colocar aqui, né? É, pode tirar a pele toda também se quiser. Puxar, é assim ficar fácil, não gruda não. É, verdade. Aí você dá uma salpicadinha assim por cima, tá? Porque esse salmão é frio. É frio. Ah, e a pessoa também, né gente? Nada impede você comer essa salada com salmão quente. É, se você quiser deixar ele ao lado e não colocar na salada, não tem problema. Agora o que eu acho que faz um charme aqui na receita é isso aqui, ó. É o molho cítrico. Você mistura o limão, tá? Tá. Com a laranja. Mistura aqui numa vasilinha. O azeite e o sal. E deixa pra pessoa colocar na hora. Tá. Não murcha. Tá. Na hora de você servir, ela vai murchar. Dá uma borrifada de azeite na quantidade que você quiser. Coloca o sal aí em pequena quantidade, né? Que eu acho que errar pra menos é muito melhor com sal. E essa parte aqui das sementes, eu gosto de deixar na mesa. Joga quem quiser a quantidade que quiser. E pra não colocar em tudo, um gosta de uma coisa, outro não gosta de outra. Eu prefiro deixar na mesa e você serve o tanto que você quer. Tá. Então anota aí, pessoal, o molho cítrico rapidão. Molho cítrico. Ingredientes. Duas laranjas. Um limão. Três colheres de sopa de azeite. Sal a gosto. Sal a gosto. Linda, Zé Mariana. Então, não vou provar agora. Né, Regina? Isso. Aguarde mais uns minutinhos. Aguarde mais uns minutinhos. Eu vou voltar lá pra nossa entrevista e daqui a pouco as minhas convidadas vêm comigo pra gente provar essa receitinha. Tá bom? Vou te dar mais um beijinho que eu tô com muita saudade. Eu também. Pode beijar, beijar, beijar. Beija se você for. Borra, né, gente? De lado. É, vê a borra de lado. Tá de lado. Ih, já mandaram parar há muito tempo que eu tenho aqui também que finalizar pra gente ver aqui, né, Regininha? Se tá gostoso. Hum, que delícia. Podemos comer sem culpa? Ah, sem culpa. Ah, esse com certeza. Pode devorar sem culpa. Pode. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Sempre feliz. Que delícia. Então, antes da gente comer, eu vou orar. Nós vamos agradecer a Deus e você aproveite esse momento e ore comigo. Pai, obrigada. Muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por essa semana. Nós abençoamos essa semana e te entregamos pra que ela seja cada dia melhor, que nós possamos romper com todos os desafios que temos pela frente. Muito obrigada, Deus, pela vida da doutora Maraíra, pela vida da Fábia, pela vida da Regininha que tá aqui comigo hoje também. Que a senhora abençoe suas vidas, suas famílias, o trabalho que elas executam, que tudo que elas fizerem elas sejam prósperas, bem-sucedidas, que elas vivam longos dias e com qualidade, Senhor, no nome de Jesus, obrigada por este alimento, pela tua provisão, continue nos dando e nos ensinando a compartilhar com aqueles que não têm. abençoamos que todos que estão nos assistindo agora, que precisam de algo específico, que o Senhor venha sobre a vida deles e os abençoe no nome de Jesus. Amém. Delícia, ainda tem o molhinho, né? Já jogou? Pode pôr mais um pouquinho. Ah, sim, jogar assim não vai sair muito, não? Põe um pouquinho. Ou tem uma colherzinha? Tem. É aí? Vai lá, você. Vai no molho, sem colher? Acho que não dá nem tempo, né, de inventar muita coisa, não. Olha, beleza. Deu certo. O cheiro tá maravilhoso. Quer mais um molhinho, Fabi? Maravilhoso. Ah, e quando vocês puderem falar, gente, fala no microfone, por favor. O cheiro tá maravilhoso. Vai falando aí, doutora. É, você vai falando e a gente vai comendo, né, Fábia? Quero agradecer, Fábia, seu programa, que energia maravilhosa. A Fábia é ela, eu sou a Marcia. Marcia, eu falei, Marcia, desculpa. A Marcia, nós estamos aqui, tá à vontade. Eu vou comendo essa energia maravilhosa, todo mundo que tá aqui, a Mariana, pelo convite. E todos sempre procuram envelhecer bem, com muita saúde e com prescrição médica. Nunca escutam nada de vizinho, não sigam nenhuma recomendação que não for médico ou de alguém formado, por exemplo, doutora Fábia também. Muito obrigada. O que vocês querem falar? É, vai saboreando. Mas, assim, o aroma tá maravilhoso, né? Então, vou falar rapidinho pra gente poder dar prosseguimento. Eu queria agradecer muito o convite. Eu sempre assisti esse programa da televisão. Eu tô quase que realizando um sonho. Ah, obrigada. Nossa, todo mundo que eu falava, olha, tô indo no programa, manda um abraço pra Marcia. Obrigada, Fábia, que delícia. Então, assim, depois te dou um abraço bem forte. Isso, obrigada. Muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz. Nossa, que agradecemos vocês terem vindo. Eu também quero agradecer mais uma vez. Mais feliz ainda que a Marcia tá de volta, estamos juntas aqui. Delícia. E poder oferecer um pouco, mostrar um pouco do meu trabalho, que é o que acredito, é a minha proposta de vida. Eu já sou da turma da terceira idade, né? Então, eu acredito nisso tudo e é o que eu faço. Gente, ó. E quem quiser entrar em contato comigo é o www.lightgormir.com.br. Lembrando que lá você tem acesso às redes sociais e daqui uns 15 dias eu vou ter um canal no YouTube. É isso. Fazendo essas receitas saudáveis aí pra todo mundo que quiser acessar. Delícia, gente. Olha, tá bom demais. Essa cebola deu um... Não deu um aqui. Não deu uma... Delícia. Bom demais, Regininha. Obrigada, amor. Mais uma vez. Beijo. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe. Parabéns, a deliciosa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.